Oi galera, eu sou a Natália, essa é a Carol e nós somos estagiárias de bem-estar aqui no Bioparque. Hoje nós vamos mostrar para vocês um enriquecimento super legal temático de Dia dos Pais que nós fizemos para as nossas capivaras. O enriquecimento entra na categoria de alimentar e nós usamos capim e também frutas da própria dieta desses animais. Esse enriquecimento ele visa estimular comportamentos de busca por alimentos e também oferecer os alimentos de forma diferente. Que são situações que eles normalmente encontram na natureza, então a gente sempre tenta reproduzir essas situações naturais aqui dentro do Bioparque. Venha conferir mais com a gente! Vamos lá! Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nas nossas redes sociais. E tenham um ótimo Dia dos Pais! Tchau!